A esperança em Santa Catarina é que o sol volte a brilhar no estado. Camilo, o que dá para esperar então no que diz respeito ao clima aqui em Santa Catarina? Uma boa noite para você. Olha, Fernando, eu acho que eu tenho boas notícias para o pessoal que está em casa. Todo mundo vai poder dar aquele respiro de alívio. Isso porque a previsão é que os próximos dias sejam assim. Olha só esse solzinho aqui atrás de mim se pondo. Bastante sol, temperaturas elevadas passando dos 30 graus em todo o estado. Criciúma e Blumenau, 34 graus. Só em Lages, que já é conhecida pelo seu friozinho da serra, que a máxima é de 28 graus. E olha, não é porque a gente vai ter esse calorão e sol apenas com aquelas chuvas de verão aparecendo no fim da tarde que o pessoal pode se jogar na praia e curtir o mar com tranquilidade. A Fátima emitiu um alerta hoje com o relatório dos últimos momentos de bauneabilidade do estado. Apenas 62,8% dos pontos analisados estão próprios. E isso sem contar com essa chuvarada do último fim de semana. Por isso é bom o pessoal ficar a tempo, atento e não entrar na água. A Prefeitura de Florianópolis mesmo já emitiu alguns alertas que nada de mar nas próximas 24 horas. Vamos dar uma olhadinha então para ver se o pessoal estava respeitando isso durante a tarde? Em Canasvieiras, no norte da ilha, a vontade de curtir as férias falou mais alto. Mesmo com as pancadas de chuva, tinha muita gente na praia. Pense que vai sair o sol e começa a chover de novo. Hoje de manhã deu para pegar um pouquinho, mas agora já azicou de novo. Ficamos dois dias encerrados e aprovechamos que saiu um rato o sol. Mas o oba-oba do descanso não pode ser confundido com imprudência. Se está chovendo, adeus mar. Essa é a recomendação do Corpo de Bombeiros. O motivo é que o veranista será o ponto mais alto na água e pode atrair descargas elétricas. E os cuidados com o mar depois dessa chuvarada não param aí. Apesar de já ter gente se aventurando nas águas, a recomendação da prefeitura é esperar pelo menos 24 horas. Isso porque com a chuva, várias vias pluviais estão derramando esgoto e outros tipos de dejetos no mar. Em Canasvieiras, está fácil encontrar esgoto caindo direto no mar. Com a chuva, alguns canos romperam e junto com o lixo da praia, a combinação pode ser perigosa. Teve gente que encontrou até cacos de vidro no mar. Devido a muita sujeira, tem caco de vidro, pedaços de ferro, latas no chão, arrastando. Dá para perceber a sujeira que está muito poluída o mar. Hoje nós notamos que tem um pouco de alga, um pouco de aqueles matinhos verdes que estão no mar. Mas ontem estava bem sujo. A recomendação da vigilância epidemiológica é evitar ao máximo contato com águas que possam estar contaminadas. Elas podem causar vômitos, diarreia e até mesmo transmitir tétano e hepatite A. É importante que as pessoas façam essa limpeza protegidas com botas, com uva, para evitar esse contato direto com essa água que é potencialmente contaminada.